Fala galera, bom dia, bom dia, ó eu aqui, ó eu aqui, oi temendo aqui no médico, tô ficando surdo Tem que fazer uma cirurgia de desvio de septo, tá tudo congestionado aqui Ela falou que meus ouvidos tá de boa, não tão sujo nem nada, achei estranho, tô ficando surdo pô Falei pra mulher Bom, hoje eu vou levar o caminhão lá pra, lá pro pátio, começar a mexer na carreta Lá na loja, material de construção, comprar umas serras lá, pegar o negócio do meu pai emprestado lá que ele tem lá Pra poder começar a cortar aqueles negócios lá, o que o, né, tentar deixar o máximo possível, né O máximo possível Ai, ai galera, ontem eu tava lendo os comentários dos vídeos, né Cara, muito comentário massa, velho, assim, sabe, 99% dos comentários, assim, apoiando Cara, mas tem uns comentários, velho, puta merda, cara, tem uns caras que eu vou falar com você, viu, bicho Eu deleto e tô bloqueando pra falar, igual eu falei pra vocês sempre, tô bloqueando, não tem condição, cara O cara veio falar assim, pô, como é que vocês caiu nessa, Volvo não presta, aqui não sei o que O cara falou um monte de merda E o cara comentava as coisas legais nos meus vídeos, eu fui ver o histórico de comentário do cara Aí, tipo assim Do nada o cara me solta uma dessas, falei, pô, cara, para de, respondi, falei, para de igorar As coisas, o negócio dos outros, cara, pelo jeito tua vida deve ser bem ruim, né Nossa, o cara me esculachou, velho Que você tem inveja do Landim, que aí você quer ser igual o Landim, que não sei o que Que pelo menos, ele é, que ele é time 379, ele mora aqui esse cara, eu acho Que ele tem um 379 aqui também Pelo menos eu não precisei vender meu caminhão pra subir na vida Olha as ideias do cara, velho, o cara não sabe nem o que que é os meus planos E vem falar isso aí, meu Tipo assim, vocês estão acompanhando aí o meu trajeto, cara, entende? Eu tô fazendo esse negócio aí, se não der certo, eu vendo os caminhões, compro outro caminhão Igual que eu tinha, ou melhor, não sei Então, tipo, o cara me larga uma dessa, cara Acho que o invejoso aqui era ele, por quê? O cara, pra ter coragem de fazer o que eu tô fazendo O cara tem que ter três bolas no saco, meu irmão Então, tipo, o cara vem me esculachar porque eu vendi pra subir na vida Ah, parei, mulher Ah, bloqueei também E se ele arrumar outro jeito desse estilo, ele vai estar assistindo Não sei quem é E eu queria encontrar na estrada Não pra brigar, não sou do cara de ficar brigando, sair no tapa com ninguém Mas, sabe? Pra falar, olhar no olho do olho do cara e falar assim Pô, cara, qual é, bicho? Qual é a tua, cara? Você nem sabe da minha história pra estar falando merda Entende? Pô, eu fico de cara com os caras assim Que falam assim as coisas e acabam jogando até a gente pra baixo, cara Vendi o caminhão pra subir na vida Ah, pelo amor de Deus É de... pá Você tá louco Mas, graças a Deus, a maioria dos comentários de vocês aí é tudo comentário tópico Graças a Deus Sabe? Tipo assim, eu agradeço cada um de vocês que assistem os vídeos que eu posto Porque é doideira, né? Eu só posso besteira Tô me adormindo isso, não Só posso besteira Não posso ser coisa assim Eu acho, sim, que não, né? Ah, mas vocês tão assistindo é porque vocês tão gostando, né? Ai, meu Deus do céu Mas, cara Esses caras que comentam Querendo, falando que eu tô com inveja do fulano lá Pelo amor de Deus, cara Aí outro comentou Esse eu não bloqueei Acho que ele comentou Não, não foi na maldade Foi na inocência Seguindo os passos do Landim Pelo amor de Deus, homem A escola que aquele ali foi, cara Eu era o diretor E ele vivia em recuperação Eu seguindo os passos Rapaz, se eu começar a fazer rifa daí Com isso, você começa a desconfiar Mas puta merda, cara Nossa, mãe Você tá doida Ô, senhor Cara, que fique bem claro Pra quem começou a seguir agora Tá? Deixar um recado pra quem começou a seguir agora Eu não tô no ramo Eu não comecei no ramo ontem Eu mexo com caminhão Desde 2008 Aqui nos Estados Unidos Tá? Desde 2008 Entendeu? Não tô quebrado Entendeu? Não tô quebrado Eu apenas tô querendo sair da estrada Pelo fato que eu quero ficar mais perto da minha família Entendeu? Então, os caras que acham aí Ah, que o cara tá quebrado Vendendo tudo Não sei o que Não sei o que Ah, comprou o Volvo Por causa que fulano tem Volvo Cara Eu fiz uma pesquisa De uns dois meses Que caminhão Que durava mais milha Que caminhão Que a galera gostava mais de dirigir Cara É o Volvo Não adianta Tem seus problemas ali De parte elétrica Sistema do DPF Etc Com filtro de coisarada Mas o caminhão Que a galera gosta De dirigir aí É o Volvo É um caminhão que tem mais espaço Que eles acham mais confortável Etc Então, tipo assim Eu tô comprando um equipamento De acordo com o público E de acordo com o que roda mais milha O Volvo Ele roda mais milha, cara Entendeu? Tem Volvo rodando aí De mais de um milhão e duzentos mil milhas Amigo meu Charles ali De New Jersey Tem caminhão lá de cliente E dele mesmo Que tem caminhão Que tem É Um ponto 1.5 milhão de milhas, cara Então, você vê O cara tem que ir de acordo Do Né Do que tá rodando mais Se o cara fizer certinho A manutenção Tá tudo certo E tá com vazamento de ar Esse caminhão aí, cara Tem que descobrir onde é que é De um dia pra noite Ele vaza o ar tudo O vorvinho branco Não faz isso Então Não, eu tô Eu tô indo de acordo Com o que o mercado Tá pedindo E o mercado Tá pedindo Volvo E eu vou comprar Volvo Agora os caras vêm dizer Que eu tô seguindo Passos de fulano Ciclano Tá ficando é louco Pelo amor de Deus Respeita a minha história Respeita a minha história Porque Entendeu? Sou um cara que Tô no ramo há muito tempo Conheço muita coisa Já nos Estados Unidos Muito Muita coisa Aí, ó Ele tá baixando Tá vendo? Esse lado tá tudo sem ar Se eu rebaixasse ele ia ficar assim Dessa altura aí Aí daí Esse lado de cá Esse lado de cá já Ó Tá alto, tá vendo? Ele tá Baixando um lado só Tem vazamento de ar Bom, é isso aí O recado tá dado Vamos começar o dia Tomar um café aqui agora Daniel, acho que nem foi pra escola aí Não, não Cabeçou A beijo, pai A beijo A beijo, beijo, beijo Eu amo O que foi, Sparky? Até o cachorro gosta Eu chego em casa Nossa, que escuridão Meu Deus Fala, povo Voltamos Bom, vamos mostrar Alguns detalhes Dessa carreta Essa eu peguei zero Essa aqui Esse zero Eu peguei usada, né? O que acontece? Vou mostrar um negócio aqui Que essa carreta aqui tem E essa não tem Ó Essa aqui é a tomada Das luzes ABS, etc Certo? Carreta zero Só vem com a tomadinha A mais Se o cara pedir Que no caso Seria pra O dump velvo Igual tem nessa aqui Porém essa aqui Tá ali embaixo A tomada Aquela pequenininha Vocês lembram Vocês lembram que no Nego velho Tinha uma Fiozinho azul Pra poder Acionar o dump velvo Vou explicar o que é o dump velvo O que acontece? Eu vou ter que puxar um fio de lá Furar essa chave E trazer pra cá E colocar um fio lá No caminhão laranjado Pra quê? Ah, pra quê que você precisa? Aí o que acontece? Você vai fazer Uma lábora apertada O eixo dela Solta o ar Das bolsas traseiras E fica ar Só na bolsa do meio Aqui, ó Só nessas daqui, ó Certo? Aí a traseira faz assim, ó Arrastando E deixando a pressão só aqui Se não tiver Esse pneu sofre demais Começa a comer a lateral Pneu de carreta Flat bed Que é o eixo de espaçado Tem que ser pneu Com essa parte aqui Sólida, ó Não pode ser aquele pneu Com a fitinha Senão arrebenta tudo Começa a comer Ele já come arredondado Tá vendo, ó Essa carreta Eu instalei O dump velvo Essa aqui tem Mas não foi eu que instalei, né? Vou mostrar o que é o dump velvo Quer ver? Olha o que eu acho Ela aqui A válvula ali, ó Então Olha ela aqui, ó Essa aqui é a válvula dump velvo Ela é uma válvula elétrica Conectada nas duas bolsas traseiras Você aciona o botão do caminhão Ela libera o ar Certo? Aí Essas bolsas traseiras aqui Fica totalmente sem ar Isso que é um dump velvo Ok? Isso aqui não é original Isso aqui é instalado Se o cara pedir Ou se o cara comprar E pôr depois Aí o cara instala Essa válvula aqui É uma válvula do ABS Não tem nada a ver com o dump velvo Essa válvula aqui É louca de cara Mas não Se você não tiver com problema no ABS Não precisa trocar O dump velvo é aquela ali, ó Vou mostrar pra vocês Na minha carreta Que eu instalei Eu tô falando porque eu manjo Eu sei o que eu tô falando Entendeu? Isso que eu digo Tem que ter propriedade No que você tá falando Não adianta sair falando merda Ali, ó Não vou entrar lá debaixo, ó Essa ali é a válvula do ABS Aquela ali é o dump velvo Tá vendo? Tá vendo? Com válvula E soltar o ar da traseira Da carreta Então Fique claro aí Pra quem quer entender Como é que funciona Aí, ó Já bateu, cara Bateu Que forte aqui já Meu Deus Não tinha visto Vou colocar as cintas Que também já tá Tá comprado Mas não trouxe minha furadeira Eu achei que eu tinha dentista Hoje Mas nem é hoje É só Dia 17 Bom O que acontece? Aqui, cadê? Aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é colocado Isso aqui é pro dump velvo Isso aqui devia ter outra coisa Que tirar fora Então pra vocês verem O que que é O sistema do dump velvo E essa escada Eu vou ter que tirar fora Pelo amor de Deus Isso aí não serve pra nada Só pra atrapalhar Pra arrancar isso aí fora Tem que fazer uns reparosinho Nela ali atrás Eu tava olhando Aquela lona traseira ali É Essa lona traseira aqui Ela Aqui enrola Tá muito feia, cara Vou ter que Ter que trocar Ter que arrumar uma carga Lá pro raio Lá e mandar arrumar Porque Aí não veda direito Nos velcros aqui, ó Essa parte do velcro Tá boa A dali tá ruim Não veda direito Fica ruim pra caramba Ai Bom Daqui a pouco eu vou lá comprar Vou lá comprar O tape Que eu quero passar um tape aqui Tem uns buraquinhos Negócio Vou tirar todas as coisas pra cá Também Eu nem vou levar pra oficina Vou fazer tudo aqui mesmo Tô pensando em deixar Só essa prateleira em cima Aqui, ó Isso aqui vai ter que sair fora Daqui pra baixo Vai ter que cortar Vai ter jeito Vai ter jeito Porque Eu carrego madeira E as madeiras Vem até aqui na frente Não vai ter jeito Tem que cortar Essas caixotas E tudo aí Isso é trabalhoso, viu Meu senhor amado Vai ser difícil Cortar isso aqui, cara Você tá louco É preguiça, viu Dá vontade de largar E ver o que vai acontecer Carregar o que der E pronto Parece que ela perde, ó Ela perde Dois pés de carreta, cara Fica 46 O que eu vou carregar 46 pés Difícil, né Vamos ser obrigada A mexer nisso aí Dá dó, né Trocinho massa Pode guardar um monte de coisa Vou meter a máquina Vou cortar isso aqui tudo Vou cortar aqui A parte de trás fica Pra poder enganchar as correntes Cortar essa Essa Ela era parafusada, né Na verdade Não tem os parafusos ali, ó Ah não É só um parafuso que tem ali Tem que cortar mesmo Se ela fosse curtinha Dá, mas não é É muito comprida Talvez até aqui Dê para deixar Esse caixote Fique, ó Mas daqui para lá Tem que tirar Suporte aqui Tem que tirar Vou separar as coisas Vou lá em casa Buscar mais umas cintas Vou lá buscar a máquina De cortar Vou abrir essa lona Tudo aqui Porque está muito quente Aqui dentro Está louco Vou começar a mexer aqui Beleza, povo Vou jogar uns negócios Fora também Essas coisas aqui Não vou usar As madeiras Uns trecos Tem que jogar fora Essa aqui é a cinta De Duas polegadas Comprei dez Ah, pesado Tem que ser com as duas mãos Corrente Binder Tem que ficar dez corrente Dez binder Um monte de coisa Bom, vamos que vamos Daqui a pouco nós vamos Errei, povo Já estamos aqui na correria Eu ia mexer na carreta lá Acabei de falar Vou levar os papel Do caminhãozinho branco Estou com o documento na mão Chegando aqui No Detran Que aqui tem que registrar Pegar a placa Adicionar no seguro Já está adicionado No seguro Na verdade Agora vou ter que Deixar os papel Para eles me ligarem Para poder vir buscar a placa É aqui nesse prédio Aqui, ó Aqui não vai ter vaga Eu tenho que parar Do outro lado da rua Acho que está saindo um carro Ah, vou parar lá Está saindo um carro Mas acabou de entrar ontem Eu vou parar do lado da rua Aqui mesmo Saiu o meu carro Ah, é vaga de Vaga de Como é que fala? É Handicap Bom Vou pegar o carro Olha ele já Mostra esse MacFive Então, galera Aqui eu tenho o documento Aqui do caminhão O documento Que é o título Que no caso No Brasil É um recibo Aí Como eu não estou usando Banco Financiamento Nada Comprei o caminhão à vista Eles me dão o título Eu venho aqui Para pegar a placa Aí eu só estou Em dúvida no negócio Por isso que eu não fechei o envelope Vou ali perguntar Como é que funciona A questão do Recibo do valor Ali Eu estou com vários papéis Que o cara me deu Só que eu estou meio Em dúvida Qual que eu vou usar Olha Entrar aqui Minha perfumada, rapaz Você está doido O povo saindo na rua Oi IRP? IRP? Sim Obrigado Obrigado Aí você vem aqui Na janelinha aqui Que chama IRP Aqui eu tenho que deixar Os papéis Vou fazer umas perguntas Que eu já vim Já vim Já deixei Eu falei que a mulher Não dá para ficar filmando Tem que ver o povo Né galera Mas deixei o papel ali já Um cheque Tudo certinho Cheque em branco Tem que confiar Imagina Aí 48 horas Demora para Para imprimir O documento E a placa Aí pega a placa Já aciona o seguro Que já está Já está engatilhado Fala para o seguro Está aqui a placa Está certinho Daí eu vou lá Buscar o caminhão Lá em New Jersey Vou segunda-feira Ou terça Não sei se fica pronto amanhã Ou não Mas acho que não Eu tive que vir Uma hora e dez Da minha casa Para trazer isso aqui Porque lá onde eu moro Não faz Esse tipo de documentação Vazar Porque Vou pegar um trânsito Para voltar Que Deus me livre Já Já voltou Cheguei aqui no pai Aqui ó Espantalavante Essa Pequena caminhonete Aí é isso Será que o guri Aqui é animado Esse aqui é do dono Filho do dono Na verdade Dessa Dessa propriedade Aqui tudo aqui Olha só Expensão a ar Ele refez Isso aqui tudo Fez tudo sozinho Na garagem Aqui Já animado Olha só Vira né Ele carrega Para os Para os shows Da vida Olha aí Olha o escapamentão Diretão Ah um guri Caprichou Só não tem 4x4 mais A altura disso Tá louco Insano o negócio Vai parar em show Essa papi Ele vai parar em show A bruta hein Soltou aqui O negócio Cara que doideira Ele gastou uma nota Nessa caminhonete Muito dinheiro Aí ele puxa Essa caminhonete aqui Em cima Dessa trailer Aqui ó E essa Que arrasta Essa RAM aqui Essa RAM 3x500 Aqui ó Ela que arrasta Aquela caminhonete Ó O pai arrumou até Uma chugasqueira Aqui agora Esse pai Cadê Tá lidando Aqui nos caminhões Calisto troque Meu Deus Aí Desmontou aqui A cheirosa dele Que Ah tá bem Perilicado O chassizinho dela Né Um pouco né Dá pra arrumar Vai lixar Com aquela máquina Ou vai largar quieto Só tinta mesmo Não vou Só lavar e Tirar um pouco Da ferruda E é assim Coletor de escape De cá Que você trocou É Mas já tava vazando Né pai Tava E o escape Vai largar direto Pôs o mapa de volta Aqui Peguei Que ela me levou Deu um pouquinho Deu um pouquinho Vou arrancar O mapa Tudo dela E o O O O Catellizador Qual caminhonete Uma branca Que eu tinha Antigamente Ah Que era do baiano Não sei o que É Tá Com ela lá Só na transmissão Aquela vez vai ser Vizão dobra Já tá filé Tá Daí Aí os Catellizador Vai colocar aqui Né Não Ah tá fácil É porque Um fedorzão Danado Esse carro Que ligado Né Grande Véi Olha Macaquinho novo Aí ó Ó Os espanhó E aí Moçarico O que o sal Faz com os carros Aqui Olha só Apodrece tudo Faz toro Os carapusos Pichão doido Esse pai Bicho animado 67 anos Bicho Pra frente Ah tá aqui O maçal Não é Onde é que tá Esse maçal Que eu tô achando Tá Pra lá De lá Tem que levar O maçal Tá aqui O pai já tirou Pra foto Pra mim Carregar Ele que tem que levar Lá pra cortar Aqueles troços Eu vou fazer lá No pátio mesmo O que fazer aqui É foda O dono aqui Tá começando A pegar no pé dele Por causa Do espaço O cara bem enjoado Eu vou levar O maçarico lá O que fazer lá Bom galera Vamos abrir A cana Estoga Ai ai Isso aqui que eu não gostei E trocar Essa lona Aqui Tá bem enjoado Vai dar assim Vai dar assim Gostei Gostei desse aqui Não Fala bem Se dergada E vai dar assim Agora eu vou tirar A tensão Da lona Tem que se abrir Na frente Vou cortar Agora eu vou soltar ali na frente Ó É mais ruim de abrir essa porra É mais ruim de abrir essa porra Vira aí né, como é que é né Eu vou subir aqui, eu trouxe o maçarico Subir aqui, eu vou começar a cortar essas coisas Trouxe a maca pra cortar também Então galera, eu vou começar a cortar Só que esse vídeo aqui vai ficar pra amanhã O que que é a minha ideia? Tirar esse aqui e cortar esse parafuso Trouxe o maçarico pra cortar esse parafuso Que eu não vou nem perder tempo arrancando os parafusos fora Vou cortar com o maçarico mesmo E esqueci do martelo É que eu não tenho martelo aqui Bom, vou fazer o que eu posso fazer aqui Fazer o que eu posso fazer e Aí amanhã eu Vou filmar pra postar esse vídeo Dos cortes amanhã Máquina é essa aqui ó Chama Sosa Não sei como é que chama no Brasil isso Também trouxe aqui a grinder Caso precisar Beleza? Aí amanhã Depois da manhã vocês vão ver o vídeo da Cortana Valeu, aquele abraço Tchau Tchau Tchau